Esse ano vai ter mais que um milhão de fumeões no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Amanhã já vem surgindo o sol, clareia a cidade com seus raios de cristal! E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! As donzelas estão dormindo, as flores recebendo o orpário matinal! E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! O galo também é de briga, se esfora safiada, se artista é coral! E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! As donzelas estão dormindo, as flores recebendo o orpalho matinal! E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval! Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada! Fight! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL